Olá meus amigos, tudo bem? Estamos aqui em nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água Eu tenho recebido muitas perguntas no canal, muitas vezes a gente não consegue responder todas elas Temos também uns whatsapps aí para nós poder ajudar esse pessoal todo Mas como eu estou de férias, aí eu resolvi pegar 30 perguntas, 30 perguntas lá do canal Separei elas e estou respondendo em vídeo aula Então, se caso você ainda não está inscrito, se inscreva para receber todos os dias uma notificação De uma nova informação diária sobre criação de peixes em caixa d'água e seus detalhes para fazê-la com sucesso Desta vez, pessoal, nós temos uma pergunta aqui de Valdir Souza Olá, Valdir Souza, tudo bem? Pessoal, como vocês sabem, eu passo informações aí para os nossos colegas sobre criação de peixe em caixa d'água Tanque escavado, muitas vezes eu tenho um pouco de conhecimento, mas não tenho aquela prática para dizer assim É isso e isso dá certo É assim que se faz Muitas vezes a gente tem só a teoria Na caixa d'água, por exemplo, eu procuro ir pela parte prática Do que dá certo, do que funciona Então, a informação que eu passo para vocês na caixa d'água É porque eu já fiz e deu certo Eu tenho certeza que vai dar para vocês também Aqui Valdir Souza está me falando o seguinte Boa noite, amigo Boa noite, ou seja, para mim aqui é uma boa tarde, amigo Meu nome é Valdir Sou do Pará Escavei um tanque de 4x4x1,5 4x4 de comprimento e 1,5 de profundidade E quero criar uns peixes, ou seja, piau O tanque tem muitos óleos d'água Quantos peixes suportará esse tanque? Então ele tem um tanque 4x4, com profundidade de 1,5 metro Ele quer saber quantos peixes ele pode colocar aí dentro desse sistema Então, como eu estou falando para vocês, pessoal Eu posso até mesmo falar e explicar uma teoria do que está nos livros Mas, como eu gosto sempre de viver para depois explicar e dizer as informações Eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir para alguns amigos meus aí Que estão vendo o nosso canal Que participam com a gente Que tem tanque escavado, né? Que conviveu aí E faz a sua criação Eu gostaria que você respondesse para nós aí Para o nosso amigo aqui Para o nosso amigo Valdir Tá? Explicando no comentário Tá? A quantidade de peixe que ele pode colocar dentro do seu sistema Né? No sistema hiperintensivo Tá? Hiperintensivo Em sistema semi-intensivo Né? Então em todos os sistemas que pudesse explicar para ele detalhadamente Quantos peixes ele pode colocar aí dentro do seu tanque escavado Tá bom? Então se você puder fazer isso Eu agradeço muito Tá? Que o meu objetivo do meu canal é passar informações As que eu sei Eu digo para vocês Porque eu já convivi com elas Né? As que eu não sei Eu passo para frente Porque o nosso amigo precisa de ajuda Tá? E eu solicito então Que você com seu conhecimento Desde que você já tenha feito algo semelhante Passe para nós no comentário Que você vai estar ajudando muita gente Inclusive Se tiver aí o seu canal também no Youtube Deixa aí o seu link Né? Tá bom? Para que nós possamos entrar lá e visualizar também As belezas dos seus vídeos Do seu canal Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau